Os produtos de beleza e os alisamentos, eles atuam como um agravante da queda capilar, uma vez que eles alteram estruturalmente a haste capilar. Nós vemos isso através de pontas duplas, frizz, cabelos quebradiços, aquela perda de brilho, de vigor, dificuldade em estar penteando o cabelo. Os pacientes que submetem esse tipo de procedimento devem realizar um maior cuidado, hidratar os cabelos. E também a gente sempre tem que ficar atento às alergias que esses produtos podem causar no couro cabeludo. Muitas vezes causando ardência, queimaduras e até formação de cicatrizes. O que a gente vê muito na prática do consultório é que esses pacientes que realizam esses procedimentos, eles acabam lavando o cabelo com uma menor frequência para aumentar a durabilidade do procedimento, o que acaba piorando a oleosidade, alteração dos fungos do couro cabeludo, aumentando a chance de infecções fúngicas, agravando a queda capilar. Legenda Adriana Zanotto